Bem-vindos a mais um vídeo no canal, episódio novo do podcast e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, Ricardo Trajano, conhecido também como o único passageiro sobrevivente do voo da Varig de 1973. Uma história muito inspiradora e muito assustadora ao mesmo tempo, né? Então, bem-vindo, Ricardo. Obrigada por ter topado o convite. Muito especial ter você aqui. Obrigado, Ju. É um prazer enorme estar aqui, participar aqui do seu podcast e vamos lá. Vai ser um papo muito gostoso e... Com certeza. Se quiser falar um pouquinho das suas redes sociais, com o que você tá trabalhando agora pro pessoal acompanhar também, fica à vontade. Olha, eu faço palestras e eu tenho meu Instagram, Ricardo Trajano. Tenho meu e-mail, ricardocetrajano, arroba de e-mail.com. E quem se interessar por palestras ou quiser fazer perguntas pra mim lá no Instagram, eu tô à disposição. Ai, muito legal. Bom, vamos começar então, né? Vamos lá. Contar um pouquinho pra gente da sua história, o que que aconteceu e principalmente por que que você começou agora, né? A dar essas palestras, falar um pouco mais sobre isso. Exato. Bom, minha história, eu tinha 21 anos de idade e eu diria que o meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres. Ai, sim. Por quê? Porque eu estudava engenharia e era músico. Aham. Eu era roqueiro. Que legal. Eu tinha banda, tocava baixo. Tocava. Olha. E os meus amigos falavam, porque Londres naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll. Era onde tudo acontecia. Sim. E os meus amigos falavam, Ricardo, você tem que ir lá ver esses caras ao vivo e a cores, porque essas bandas, aquelas bandas naquele tempo, Led Zeppelin da vida, Rolling Stones, Pink Floyd, Yes, essas bandas todas, ninguém vinha tocar na América do Sul, muito menos no Brasil. Sim, até hoje, né? Difícil. É um pouco mais fácil, mas naquela época... Minha filha até me deu um presente no Dia dos Pais, o ingresso do Paul McCarty para assistir com ela, dia 3 de dezembro em Belo Horizonte. Ah, que legal. Vai ser agora, né? Vai. Ah, incrível. É. E aí, eu falei, poxa, naquele tempo era muito caro viajar. Hoje é caro, mas naquele tempo era muito caro. E aí, eu economizei meu rico dinheirinho, entrei dentro de uma agência da Varig, que ficava lá em Copacabana, no Rio. Eu hoje moro em Belo Horizonte, mas eu sou carioca. E, naquele tempo, você fazia uma viagem para fora, era um evento, né? E saí de lá com o meu sonho realizado, a passagem para Londres. Ah, que legal. Quer dizer, a princípio, né? Exato. Era um voo da Varig. Talvez algumas pessoas não lembrem da Varig, porque a Varig faliu em 2001. Mas a Varig, naquele tempo, era top. Era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. Ah, eu não sabia. Não tinha Latam, não tinha nada disso. E fazia para o mundo todo. Para o mundo todo. Era a única. Porque havia uns voos domésticos que, além da Varig, que fazia também, tinha Transbrasil, a VASP e, se não me engano, a Cruzeiro do Sul. Olha, é só a Varig que eu conheço. Só a Varig, então, fazia esses voos internacionais. E era um Boeing 707 da Varig, que partiria do Rio de Janeiro. A origem ali do voo seria no Rio. Faria uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. E esses voos, a Varig normalmente fazia esses voos à noite. Eram voos noturnos. Partia de 21 horas, mais ou menos, até uma da manhã. Tinham vários voos. Meu voo estava marcado para as 23 horas. E eu simplesmente cheguei no aeroporto. 17, 17 e 3. Ansioso. Ansioso. Passageiro de primeira viagem. Mas eu acho que o motivo principal é que eu lia e as pessoas me falavam que, quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Ah, é? Antigamente, falava-se muito disso. E, naquele tempo, você não marcava o seu assento... Antes, né? Antes. Você tinha que marcar lá no check-in o seu lugar. Eu falei, eu quero chegar cedo, quero ser o primeiro a chegar, porque eu quero ser o primeiro a escolher o meu lugar. E dito e feito. Cheguei lá, a atendente, eu disse para a atendente, olha, eu quero a última fileira. Ela falou, olha, não vai ser possível, Ricardo, porque a última fileira é reservada aos comissários. Por quê? Uma tripulação de um Boeing, naquele tempo, eram 17 tripulantes. Isso era muita gente. Era muita gente. Não tinha GPS, tinham navegadores, tinham mecânicos de voo, tinham substitutos do piloto e copiloto, enfim. Tem a penúltima, a fileira 27. Pode ser? Eu falei, claro que pode ser. Ainda está no fundo, né? Me deu a 27F, que era a janela, e aí fui para lá, o avião estava lotado, todas as poltronas ocupadas. As únicas poltronas que estavam vagas eram duas poltronas vagas que estavam do meu lado. Ah, nossa. Depois eu vou contar. Dá até para dormir no voo. Estão me esticada. Vou contar mais tarde um caso sobre essas poltronas. E eu vou super tranquilo. Na minha frente viajava um cantor muito famoso, que era o Agostinho dos Santos. Quem não conhece, por favor, vá na internet, que vocês vão achar. Esse cara era muito conhecido. Era como se hoje entrasse no avião, sei lá, o Caetano, Gil, esses caras conhecidos. Gustavo Lima, esses caras badalados. Todo mundo ia reconhecer. E esse cara, na época, era um desses caras famosos. E aí, voo lotado, voo tranquilo. Ia fazer uma escala em Paris e eu já sou meio impaciente, inquieto. Então, eu estava na classe econômica. Você viu que eu sou grandão. Tenho 1,92m. Nossa, apertado, né? Meu joelho no meu rosto, praticamente. E com aquelas duas poltronas vagas, para mim era ótimo. Porque toda hora eu levantava, ia conversar com os comissários. O Agostinho toda hora inclinava a poltrona. Eu mudava. Dá para esticar um pouquinho a perna ali, né? Do lado. E por duas vezes, antes de chegar em Paris, eu fui visitar a cabine. Naquele tempo, você podia visitar o cabine. Ah, que legal. Eu sabia. É. Interessante, né? Eu nunca vi uma cabine. E naquele tempo... Aliás, nessas idas e vindas que eu fiz, nessas... Eu conheci uma menina que estava lá na frente e foi conversar comigo, de nome Rita. Eu até te falei. E nós ficamos conversando horas. Ela tinha 19 anos, uma graça menina. Muito simpática. E depois ela voltou para o assento dela. E, faltando cinco minutos, começou uma fumaçazinha pequenininha atrás de mim na projeção do toalete. Então, o voo foi tranquilo, né? O voo todo sem problemas. Muito tranquilo. Muito. E aí, todos viram a fumacinha, todos os passageiros ali ao redor. Todos nós já estávamos com o cinto e eu, por instinto, não tenho outra explicação, tirei. Falei, não vou ficar aqui. E fui andando para frente. Nossa, e já estava para pousar, né? Aquela hora que todo mundo tem que estar sentado. Ele devia estar uns 2.500 metros de altitude. Quando eu cheguei lá na frente, na frente ali não tinha o menor sinal de fumaça, o comissário estava falando lá na frente, senhores passageiros, já estamos chegando, permaneçam com os cintos atados. Ele me viu ali em pé, indo na direção dele, e ele me deu uma bronca. Falou, garoto, o que você está fazendo em pé, rapaz? Volta imediatamente para o seu lugar. Proibido. E eu ignorei ele completamente. Passei do lado dele, como se ele não estivesse falando nada. Como se nem tivesse ouvido. Eu, na verdade, eu transgredi, eu desobedeci a ordem dele. Ainda bem, né? Ainda bem. E eu digo sempre que tem uma frase do Dalai Lama que fala muito que é aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá na frente, já tinham dois comissários aflitos, apavorados, encostados na divisória da cabine. E a fumaça já tinha aumentado. A fumaça já tinha aumentado e tomando conta de todo o avião. Foi muito rápido. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento. E não era mais aquela fumacinha. Era uma fumaça muito tóxica, preta. Você não enxergava nada. E foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas. Todo mundo já estava em pânico nessa hora. É, e sem que eles tivessem o menor poder de reação. Você imagina? Uma respirada já te paralisava. Segunda, você desmaiava. Terceira, você morria. E aí eu fiquei também ali na divisória da cabine em pé, não enxergava mais os comissários. Eu não enxergava um palmo na minha frente, parecia que estava debaixo da terra. E aí, nesse momento, eu juro, me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida. Veio um filme, um flashback na minha cabeça, assim, em fração de segundos. Bem, sua vida toda. Você, sua família, seus amigos. Imagina. E eu senti, literalmente, literalmente, alguém me abraçando. Eu falei, a morte está me abraçando, está me levando. Sim. E o avião começou a inclinar muito, que os pilotos, a cabine foi invadida também pela fumaça, menos densa, eles não enxergavam os instrumentos, abriram a janelinha. Tinha muita gente já dentro da cabine, comissários, tripulantes. E ele falou, poxa, não vai dar tempo de chegar no aeroporto. Ele pensou, o avião pode explodir, onde há fumaça, há fogo. E tanto que as máscaras de oxigênio não puderam ser baixadas, porque o duto que alimentava de oxigênio, alimentava as máscaras, foi invadida pelo fogo. Não acredito. Então, ninguém conseguia respirar mesmo. Não, aí virou um maçarico, oxigênio com fogo. E aí, a solução dele foi inclinar muito o avião. A minha impressão, que ele estava de bico, assim, 90 graus. Claro que não estava, mas a minha impressão, que ele ia cair de bico. Ele estava inclinando muito para perder a altura, para encontrar algum lugar para fazer um pouso de emergência, e conseguiu achar. Eu caí no chão, fiquei estirado. E você estava em pé, sem cinto, nada? Estava em pé, sem cinto, sem nada. Nossa! E aí, na hora que ele inclinou, eu caí no chão de bruços. A sorte que eu caí de bruços. E aí, ele conseguiu fazer um pouso de emergência. Eu ainda aceso, o tempo todo. Conseguiu fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Foi um barulho ensurdecedor. E ele ainda deslizou uns 500, 600 metros e conseguiu parar. Assim que ele parou, eu apaguei. O teto todo, a fuselagem toda do avião foi caindo em chamas. Isso depois que ele já tinha aterrissado. É. E foi carbonizando todas as pessoas. Se é que alguém chegou com vida, acredito que não. Mas se chegou com vida, foram carbonizados. Assim como uma placa grande caiu nas minhas costas. Eu podia ter morrido também. Se provável, se eu estivesse de frente. De frente, com certeza. Os órgãos são mais expostos aqui. Provavelmente, eu não sobreviveria. E aí, os bombeiros só chegaram 10 minutos. E aí, o primeiro corpo que estava estirado. Eu posso ir mostrando umas fotos? Claro, pode sim. Essa foto aqui é do avião. É do livro Caixa Preta, do Ivan Santana. E aqui tem algumas fotos. Já consegue ver na capa o avião sem o teto, né? Essa foto aqui... Não sei se está para pegar de perto. Acho que a luz está um pouquinho. Essa foto aqui, eles colocaram uma escada. Os bombeiros. E o meu corpo, era o primeiro corpo que estava estirado ali na porta. Ah, dá para ver a maca, né? Não, eles estiram. Ah, o corpo, sim. E aí, ele falou, vou retirar os corpos aqui. E quando o primeiro corpo era o meu, ele percebeu que eu estava respirando. Ah. Aí, me puxou rapidamente. Nossa, e foi o primeiro a sair, então, ainda. Me puxou. É, porque os outros estavam todos mortos. Sim. Infelizmente. E aí, me retirou, me colocou num helicóptero. Minutos depois, eu estava chegando no hospital. Sem roupa, muito queimado, cheio de fuligem. Não dava nem para reconhecer quem era. E tinha umas pessoas lá dentro do hospital, já da Varig. E as pessoas falaram, esse cara é o comissário, é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino. Porque o Sérgio Balbino tinha morrido, mas tinha um porte físico parecido com o meu. E eles falando todo o tempo, porque era o Sérgio Balbino. Eu fiquei em coma 30 horas. E nesse período, o Cid Moreira, do Jornal Nacional, tem um vídeo que eu mostro até nas palestras, ele falando que todos os passageiros tinham morrido. Os jornais, rádio, televisão, já tinham divulgado a notícia. Minha faculdade estava com... Tem, né? Acho que a gente pode mostrar. A gente vai mostrar. Pode mostrar depois ou pode mostrar agora? Se você quiser mostrar agora, pode mostrar. Deixa eu ver onde é que está. Tem todos os documentos. Eu já tive um spoilerzinho antes, já vi. Estava pregado no mural da minha faculdade. Comunicado. Comunicado. Comunicado, já preta, comunicamos a minha faculdade de Petrópolis. A Universidade Católica de Petrópolis comunica com pesar o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Trajano no desastre aéreo da Varig, ocorrido em Paris, no último dia 11 de julho. Não tinha como ninguém saber, né? No Brasil, todo mundo devia estar pensando. O meio de comunicação naquele tempo, rádio, televisão, daquele jeito, jornais. E foi essa notícia que a minha família recebeu. Uma tragédia. O desespero. 123 mortes, meu pai já estava encomendando o meu sepultamento. E minha mãe, por motivos não racionais, era a única que falava, meu filho não morreu. É o que a gente fala, né? Mãe sempre sabe. Exatamente. E aí, foi uma loucura. E nesse período que eu fiquei em coma, não sei te falar se foi no final do coma, o que aconteceu. Eu pedi uma folha de papel, uma caneta e uma letra de criança. Eu escrevi um bilhete. Deixa eu achar aqui o bilhete. Coloquei meu nome, telefone, endereço, nome do meu pai. E você se lembra de escrever esse bilhete? Não me lembro, de forma nenhuma. Olha que coisa, né? Foi esse bilhete aqui. Foi esse bilhete aqui. Com vários dados, né? O telefone e tudo. É, nome do meu pai, telefone, endereço. E aí, os caras lá pegaram o bilhete, falaram, pô, esse cara é tripulante. Vamos lá na lista de tripulantes ver o Ricardo Trajano. Não achava o meu nome. Aí foram na lista de passageiros, de repente, os caras veem meu nome lá, os caras ficaram loucos. Falaram, mas como? O único passageiro. Esse cara lá na frente, todos os passageiros sentados, mortos nas poltronas, como é que esse cara estava lá na frente junto com os comissários? A Varig pega o telefone, liga lá para o meu pai. Isso depois, meus amigos contando. Na casa estava um velório, um verdadeiro velório. E meus amigos cutucando um para o outro, falando, coitada da mãe do Ricardo, a dona Ket, não quer cair na real, o filho dele morreu. Não está acreditando. O pai dele encomendando já sepultamento. Como? O que a gente vai fazer? O Varig tocou o telefone. Meu pai atendeu. Olha, nós queríamos comunicar ao senhor que seu filho está muito mal, mas está vivo. E aí, de um velório, como eu falei, virou uma festa. Minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Imagina. Eu não falei que meu filho estava vivo. O alívio para todo mundo. E aí, teve o segundo tempo da história, que foi no hospital. Eu fiquei internado três meses. Lá na França? Dois meses no CTI na França e um mês na Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro. Ah, daí deu para voltar para cá. Exato. E aí, posso continuar? Claro. Se quiser fazer pergunta. Não, pode deixar que no meio a gente vai... Mas, eu acordei, você imagina, eu acordei todo entubado. Falei, gente, eu não estou em Londres. Eu estou num lugar aqui. Eu estou no hospital. O que aconteceu? A minha cabeça era um grande quebra-cabeça. Você se lembrava do que tinha acontecido na hora? Não, fui me lembrando aos poucos. As peças iam encaixando aos poucos desse meu quebra-cabeça enorme. Comecei a sentir muita dor nas costas. Eu estava dentro de uma tenda de oxigênio daqui para baixo e uma cúpula aqui, uma redoma aqui, para eu respirar também de oxigênio, muito entubado e sentindo muita dor nas costas. Olhei para as minhas costas, muito queimadas, queimaduras profundas de terceiro grau, minhas nádegas, coxa. Falei, gente, onde é mais que eu queimei? Comecei a olhar para as minhas mãos, colocar a mão no rosto, examinei meu amigo aqui embaixo, levantei, estava tudo bonitinho no lugar. Estava tudo certo. Não, eu tinha 21 anos, imagina. Aí, deu um berro lá, porra! Isso, para mim, foi, digamos assim, esse desabafo, foi meu ponto de partida de todo um pensamento positivo, com energia, que caminharam comigo ao longo, de mãos dadas, ao longo de toda a minha é difícil e lenta recuperação, não tenha dúvida. E quanto ao meu estado de saúde, eu vou tentar resumir aqui. Bom, a primeira radiografia de pulmão minha é um atestado de óbito. Os caras olham e falam... A fumaça, né? Esse cara já morreu? Não, não, ele está aqui no CT. Não, tudo bem, mas ele não vai passar de uma semana. Edema pulmonar generalizado, hemoptise, que é a infecção de todos os brônquios. Nossa! Fazia com que eu expelisse pela boca a todo instante o sangue envenenado. Meu Deus! Febre constante, 40 graus. Dezenas de transfusões de sangue. Nossa! Taquicardia, 160, 180 batimentos por minuto. Fiquei assim muito tempo. As queimaduras que os médicos estavam apavorados, porque estavam nas costas, queimaduras profundos, e o pessoal com medo que fosse infeccionar os rins. Eu não teria... Teria menos tempo de vida. Sim. Ju, meu estado era caótico. Ninguém tinha esperança, né? Crítico. Olhando assim, não parecia que você ia sobreviver. Claro que não, eles não me davam uma semana de vida. E aí, eu vou te falar uma coisa. Desde os primeiros dias de internação, e já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente pesado, conturbado, que é um CTI, uma UTI, as coisas boas que me rodeavam. Eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de uma energia, de uma força, de um otimismo que me alimentava enormemente e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas aparentemente banais, eu vou dar alguns exemplos aqui. Meus pais, a Varigui enviou a passagem para os meus pais, meus pais estavam lá no hospital, eles não podiam entrar no CTI. Todos os dias ele fazia cartazes, folhas assim, A4, com caneta pilô para eu ler melhor, enxergar melhor, frases tipo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou falando essas frases aqui agora. Uma frases mais padrão, né? Não, frases bobas falando aqui agora, não tem o menor impacto, mas lá onde eu estava, Jô, eram frases carregadas de força, energia, fé. Eu ficava esperando todo santo dia uma frase dessa para eu ler. Quatro horas da tarde, tinha um reloginho do meu lado, a enfermeira chegava com um cartazinho com uma frase diferente todo dia. Que legal. Quando ela atrasava cinco, dez minutos, você não acredita, eu ficava louco. Cadê a enfermeira? Só esperando, né? Aí ela vinha lá de longe com um cartazinho, eu lia aquilo. Todo santo dia, era meu alimento de vida. Saber que tem alguém ali, né? Tem gente com você, torcendo, que estava melhorando. Exatamente. E a maneira como eles expressavam ali, aquelas... Isso foi uma coisa. A outra eram cartas. Naquele tempo eram cartas. Você já lambeu um selo e colocou numa carta? Eu confesso que não, mas quando eu era mais nova, eu até mandava carta, vai. Então, naquele tempo eram cartas e eu recebia dezenas de cartas diariamente. Tinha até uma carta que eu mostrei para você. Também a notícia foi para o mundo todo, né? Todo mundo acompanhando a sua recuperação. Essas cartas eram várias localidades do Brasil que eu recebia, até de outros países. Eu te mostrei aqui uma da Turquia. Sim, com a notícia do Jornal da Turquia, né? Exatamente, com foto, tudo. Ricardo, tipo assim, Ricardo, eu não te conheço, mas eu quero encontrar com você. Quando você sair do hospital, eu quero encontrar com você e te dar um abração. Jô, eu comecei a ver o outro lado do mundo. A gente está acostumando a ver um mundo tão cruel, tão pesado, tão cheio de sacanagem. Você começa a ver esse outro lado, você fala, gente, o que tem de gente afetuosa, generosa? Te mandando força, gente que não te conhece. Essa história do outro lado do mundo... Eu, anos depois, eu encontrei com um amigo meu, no meio da rua, no Rio de Janeiro. E esse cara, desde garoto, há muito tempo que eu não via, ele sempre teve um lado espiritual diferenciado. Um cara fora da curva, até hoje. Ele lê, ele escreve muito. E aí, ele falou, Ricardo, puxa, há quanto tempo eu estava falando de você semana passada com os amigos meus. Eu queria tanto, eu sei que você não tem problema de falar sobre o acidente. Eu queria tanto saber aqueles momentos de aflição que você passou lá em cima. Você pode falar comigo? Eu falei, claro. E aí, comecei a falar o que eu falei há pouco para você. Eu falei, cara, eu comecei a me despedir da vida. Vem um filme na minha cabeça, minha família, meus amigos. E vou te falar uma coisa. Eu senti, literalmente, alguém me abraçando. E eu falei, é a morte que está me abraçando. Eu estou indo embora. Ju, eu acabei de falar isso. Ele colocou a mão no meu ombro. Me emociona até hoje. Ricardo, não era a morte te abraçando. Era a vida te protegendo. Era a mão de Deus te dando um abraço. Era o teu anjo da guarda ali te abraçando. E eu me desmontei. Se eu tivesse recebido um soco, um nocaute, assim, no meio do rinque. Eu caí, dei um abraço nele, comecei a chorar. Ele falou, Ricardo, esse é o outro lado da moeda. Você estava vendo só um lado da moeda o tempo todo, cabeça dura, falando que era a morte me abraçando, era a morte me abraçando. Vira essa sua moeda. A gente tem que estar sempre virando essa moeda. A gente arruma tempo ou situações ou respostas virando essa moeda. A única coisa que não dá jeito é a morte. Mas a gente consegue ver, sabe? A gente está sempre... Eu falei, cara, que maravilha. Que lição de vida que você está me dando aqui. E a sua história, parece que as suas atitudes foram todas para que você sobrevivesse, né? Ninguém consegue explicar por que você decidiu levantar, por que você estava lá na frente. Exatamente. Você sabe que quando eu fui para frente, parecia que alguém estava me emocionando. E falando assim, não volta, não volta. Quando ele falou, volta para o seu lugar, eu estava... Não vou voltar. E é muito inspirador ver que você... Porque muitas pessoas nessa situação, às vezes, iam se desanimar, né? Pensar, não, agora não tem mais jeito, eu não vou conseguir. Exatamente. E isso nunca, né? Você nunca deixou isso te abalar. Exatamente. Graças a Deus. E mais uma coisa dessas coisas aparentemente banais que me ajudaram, além dos cartazes dos meus pais, das cartas, os meus amigos me enviavam fitas cassetes. Sim. O papo é meio pré-histórico, de cartas, fitas cassetes. Eram fitas que tinham naquele tempo, que você comprava, que tinham músicas gravadas. Mas tinha os LPs, os lá do A, lá do B, que você ouvia na agulha. Mas as fitas cassetes, você tinha o gravador cassete para ouvir, mas você também podia gravar. Então, eles gravavam mensagens para mim, me mandavam músicas. Eu recebi dezenas de fitas cassetes. Que legal. Sabia o que você gostava, né? Só que o enfermeiro emprestou um gravador cassete. Mas, Ju, eu estava no meio de um CTI. Não podia. Eu falei, gente, como é que eu vou ouvir isso? E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio médico e fazer dele um fone. E funcionou? Funcionou. Olha, que legal. Foi isso aqui. Adorei. É um estetoscópio, eu coloquei ele na boca do gravador e transformei ele num fone de ouvido. Olha. Olha, se eu, eu, na verdade, eu até brinco, mas eu fui o inventor, se eu tivesse patenteado isso. É verdade. Do Alckmin no hospitalar. É verdade. Como ouvir música no meio do hospital. O Morita, da Sony, quando lançou o Alckmin, que explodiu, sabe quando que foi? R$ 7,9 para R$ 80. Isso aqui foi R$ 7,3. Olha. É, dava para ter ganhado um dinheiro com essa invenção. Mas, de todas essas coisas... Que interessante. Exatamente. De todas essas coisas, Ju, que eu acabei de falar e volto a repetir. Coisas aparentemente banais, né? Não, mas para você, naquele momento, com certeza não. Pois é. Eu, eu... Não, com certeza. Eu chego à conclusão que todos nós, eu, você, todos nós, somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa quem você é, de onde você veio. Você vem aqueles caras chatos, nariz em pé, falando assim, ô, você sabe com quem você está falando? Joga essa turma, deleta essa turma. Joga para escanteio. Os momentos mais difíceis, mais importantes da nossa vida, a simplicidade é tudo. Com certeza. São as pessoas que mexem com a gente, que nos contagiam, que inspiram, que nos emocionam. Não são coisas materiais, ok, a gente se empolga com determinadas coisas materiais, concordo. Mas garanto a você que você vai ficar empolgada com essas coisas materiais um dia, um mês, um ano. E passa, né? Passa. É como você comprar um carro. Depois você acostuma, nem se importa mais. Você tira o carro da loja, você tem que lavar o carro dia sim, dia não. É. Você aparece um amassadinho no carro, você é endói, você fala, meu Deus, não é a mesma coisa. Espera quatro, cinco, seis meses. Você não vai estar nem aí para o carro. Já não se importa tanto. O carro vai estar sujo. Cheio de amassadinho. Se bobear, você vende ele, fica andando de aplicativo. É, nem usa mais. Eu me lembro que tem uma frase, não é minha, é do Schopenhauer. O Schopenhauer sempre tinha umas tiradas muito ácidas. E o Schopenhauer diz o seguinte, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É verdade. É muito profundo isso. É verdade. São as pessoas que ficam aqui dentro da gente. Somente as pessoas. Eu, quando estava, não me lembro, quando eu estava no hospital, naquele período, no CTI, naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida. Eu procurava tomar todo santo dia o meu melhor remédio, a minha superdose diária. Não pense você que era comprimidos, remédios químicos, injeções. Não eram esses. Eram remédios energéticos. Eram remédios espirituais. E sabem que remédios eram esses? Os cartazes dos meus pais. As fitas que eu lia, que eu ouvia 500 vezes, o amigo meu mandando, é a NJ dos Rolling Stones que acabaram de sair. As cartas que eu lia e relia 500 vezes, pareciam a Bíblia. E a turma toda do hospital, que me passava uma energia, olha, você não acredita. Eu canalizava isso tudo para um pensamento só. Eu só queria uma coisa. Eu vou sair daqui para dar um beijo e um abraço nas pessoas que eu mais amo. Era a única coisa que eu queria. Essa era a minha bula, meu combustível de vida, meu propósito. E eu conseguia. A primeira pessoa que eu dei um abraço e um beijo, eu me lembro disso como se fosse hoje, foi meu médico francês, doutor Pierre Guenard. Esse cara foi muito importante. Ele está todo mundo torcendo muito, né? Não, ele, eu fiquei dois meses no CTI, ele cuidava de mim de domingo a domingo. Ele não faltava um dia. Acreditando sempre na minha recuperação, na minha reabilitação. Eu fiquei sabendo depois que ele, no meu caso, ele fez um dossiê médico, a meu respeito, o meu caso. Levou a vários congressos médicos apresentando o meu caso como se fosse um caso atípico na medicina. Com certeza foi, né? Esse cara, vou te falar uma coisa. Eu perdi meu pai, meu querido pai, já tem 25 anos. Falei com meu pai no dia, à noite liguei, minha mãe me liga dizendo que ele tinha falecido. Eu já morava em Belo Horizonte, ele no Rio. E quando esse cara, esse médico francês, nos deixou, alguns anos atrás, aos 80 e poucos anos, o Ju foi como se eu tivesse perdido meu segundo pai, esse cara. Depois eu tive contato com ele, ele esteve no Brasil, eu estive lá. Olha, é como a gente perde um ente querido, um amigo. A gente fica fora do ar um bom tempo, não é verdade? Não foi o que aconteceu comigo. E esse cara me fez ver uma das coisas que ele me ensinou muito, desde a época lá do CTI, foi da gente trabalhar em equipe o tempo todo. Ninguém faz nada sozinho. E esse cara, ele coordenava uma equipe de médicos, especialistas, radiologistas, laboratoristas, assistentes, enfermeiros. Até mesmo a turma da cozinha, a turma do hospital. Cara, essa turma toda trabalhava como se fosse um relógio suíço. Você não acredita. Tal a eficiência e a precisão dessa equipe. E se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Então, é equipe. Ninguém faz nada sozinho. Não mesmo. Então, foi uma luta. Eu fiquei... Três meses internado, dois meses lá no CTI, um mês na Beneficência Portuguesa no Rio. Graças a Deus, fiz muita fisioterapia. Isso me ajudou demais. Mas me faltava uma única coisa. O quê? Terminar a viagem. Que foi interrompida. Chegar em Londres, né? E você tinha sido a primeira vez que você andou de avião ou não? Eu já tinha feito dois voos domésticos. Ah, tá. Eu conduz com um menor... Alguns anos. O voo Rio para Rio e São Paulo. Mas o primeiro internacional. Foi, o primeiro internacional. E... Você curte um pouco de astrologia? Gosto. Eu, como um ariano, cabeça dura e teimoso, como todo ariano, falei, não, não pode ser. Eu fui na mesma agência da Varig, aquela que eu tinha comprado o meu sonho, entrei dentro da agência, não me identifiquei, sentei lá e disse para a assistente, olha, eu queria uma passagem para Londres, por favor. Com escala em Paris. Acredito. Ela abriu um sorriso, estava me vendendo, uma passagem internacional, me passou logo o preço. Eu falei para ela, bom, não, deixa eu te explicar. Sabe aquele acidente que teve há um ano e pouco atrás? Porque foi um ano e pouco. Nossa, foi um pouquinho tempo depois. Um ano e pouco. Sabe aquele acidente que teve há um ano e pouco atrás? Sim. Sobreviveu apenas um passageiro? Sim. Esse passageiro sou eu. Você, Ricardo, não acredito. Aí me levantou, me deu um abraço super carinhoso. Eu falei, não me lembro o nome dela, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu economizei meu rico dinheirinho, paguei cash, paguei à vista a minha passagem, ida e volta. Olha, eu não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar pelo menos uma outra passagem? Pelo menos, né? Pelo menos. Olha, eu sei que passou alguns minutos e ela, eu estava com a passagem, eles me deram. E no dia do embarque, eu embarquei com um grande amigo meu, que mora no Rio até hoje, Maurício Valadares, ele tem um programa de música, chama Ronca Ronca. Ah, tá. E ele é um grande fotógrafo também, fez capas de várias bandas, paralamas, enfim. Legal. E o Maurício falou, eu vou contigo. Falei, bora lá. E aí no dia do embarque, a Varig soube que nós íamos embarcar e nos concedeu um upgrade, na primeira classe. Ah, olha. E primeira classe naquele tempo, era top, né? Da Varig. Nossa, chique. Você sentava ali na poltrona, parece que você estava num sofá. Os caras serviam talheres. Bem chique, né? Porcelanas e bem chique. E o avião ainda sem decolar, ainda parado, eles chegavam lá pra gente, serviam. Ah, serviam uísque, champanhe, vinho, caviar. E eu e o Maurício tomando todo. O avião decolou, eu senti já o Maurício meio nervoso e o avião já lá no alto. Falei, o que foi, Maurício? Ele falou, não, Ricardo, eu ia falar com você uma coisa. Se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. Nossa, eu ia ficar grudada. Olha, ele estava branco, verde. Hoje eu brinco muito com ele. Hoje ele ri, né? Sim, com certeza. Mas lá ele estava... Meu Deus, ainda mais super recente, assim, né? E você não sentiu medo, uma ansiedadezinha de ir de novo? Não, não senti. Eu digo o seguinte, nossas vidas podem mudar a qualquer momento. A gente não se dá conta e nunca vai acreditar que as coisas possam acontecer comigo, com você. É verdade. Eu sei que a minha vida mudou em três minutos dentro de um avião. E eu digo sempre, nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Nossa. E essa frase, esse pensamento me acompanhava desde a época do CTI, sabe por quê? Eu adorava um cara, aquela cena dos 27 anos que a gente falou, Jim Morrison. Esse cara foi o líder da banda The Doors. Ele foi o vocalista. E ele escrevia vários pensamentos. E um deles era esse que mexeu muito comigo. Eu digo, antes do acidente, eu já... E quando eu estava lá no CTI, eu pensava nesse pensamento direto. Nunca se dê por vencido, Ricardo. Porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E muito em cima desse pensamento, Ju. Olha, eu tenho certeza absoluta que é possível recomeçarmos a vida após essa tragédia, esse acidente que aconteceu comigo. Após fracassos, frustrações, traumas que passamos pela vida. É possível recomeçarmos a vida após essa tragédia que eu sofri, esse acidente. Após traumas, frustrações, fracassos que passamos pela vida. Depois dessa pandemia, é possível também, depois dessa pandemia que a gente viveu intensamente. E que eu dizia sempre que a gente estava dentro de um grande tsunami. E que graças a Deus o mar está lá no nosso pé. Até mesmo após uma perda. Ju, é possível recomeçarmos a vida. Eu, Ricardo, vivo o presente. É claro que o passado para mim foi importante. Aprendi com os meus fracassos, frustrações, vitórias, tristezas, alegrias. Não fico remoendo o passado. Eu deixo ele lá quietinho. E o futuro... Eu não sei o que vai acontecer comigo nesse mesmo horário amanhã, Ju. A gente ficar muito apegado ao passado, eu digo que é uma ponta da depressão. Não confundam esses apegos com saudade. Não é isso. Eu digo que saudade é sempre algo bom que valeu a pena. Tem uma frase sobre saudade que eu adoro, que diz, saudade é o bolso onde a alma aguarda aquilo que perdeu. Então, não é isso. São outras picuinhas. Ai, por que eu não fiz aquilo? Ai, por que eu conheci aquela pessoa? Por que eu entrei naquele negócio e perdi tanto dinheiro? Por que eu não mudei isso? Se você ficar pensando nisso até hoje, a sua vida, se é que já não virou, vai virar um inferno. Vai virar um inferno. O que vai adiantar isso? Então, eu digo sempre que a depressão que tem cura, que tem tratamento, é o excesso de passado. Da mesma forma como a ansiedade... É o futuro. É o excesso de futuro. Eu digo que a gente tem sempre... Existe uma unidade, que eu chamo unidade da vida. Qual que é a nossa unidade da vida? É o nosso presente. São as nossas 24 horas. É o nosso dia. Essa é a unidade da vida. E eu... Eu digo sempre... Isso me acompanha também há muito tempo. Eu tenho uma receita de bolo na minha cabeça. É uma receita imaginária. Do meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E esses ingredientes que eu vou fazer esse bolo... O Ju, esses ingredientes me ajudam diariamente a colocar em prática as reflexões, poder refletir mais. Eu vou falar rapidamente aqui sobre esses ingredientes. O principal dele... O primeiro, para mim, que é o principal de não se vitimizar. O segundo, otimismo. Eu não estou falando para você ser aquele grande otimista. Não é isso, não. Você tem um pouquinho de otimismo que dê para colocar em uma colher de sopa e jogar lá na batedeira para fazer o bolo. Ok, já é o suficiente. Terceiro, por incrível que pareça, bom humor. Olha, eu comecei a perceber isso lá no CTI com os enfermeiros. Os caras cuidavam de mim em dupla. Eles vinham lá de longe. Chegavam na minha frente com um bom humor e uma energia. Você não acredita. E eu falava assim, cara, esses caras estão em um ambiente hostil, pesado, que é um CTI. Como é que esses caras têm isso aí? Como é que eles passam isso para você? Isso me contagiava. E é o que faz toda a diferença quando você está ali, internado. Você precisa disso. Eu comecei a cultivar isso desde lá. Olha, você pode escrever uma coisa. O bom humor renova a esperança. É impressionante. Quarto ingrediente, rapidamente aqui, é a empatia. Aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas. Aquele olhar, aquele toque, aquele abraço, aquele afeto. De se colocar realmente no lugar da pessoa. De ter, eu diria, de ter compaixão. E o quinto, autoconfiança. Acredita em você, acredita no seu taco, nas suas crenças, que você é capaz. E aí você tira esse bolo do forno, cheiroso, saboroso, fofo. Você ainda coloca uma canelinha. O ousadia. O ousadia é para a gente criar, ousadia é para a gente empreender as nossas ideias. Mas eu queria voltar só ao ingrediente principal que eu considero que é de não se vitimizar. Sabe o que é isso? Eu gosto muito de falar, principalmente para a garotada. Para de se achar um pobre coitado. Para de ficar chorando pelos cantos. Para de... E achar que o mundo está contra você. De falar que você não tem tempo para porra nenhuma. Para com isso, cara. Você está cheio de saúde. Levanta. Tem até uma música que é Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É verdade. Cara, meu amigo, levanta e não fica parado que nem uma múmia. Levanta e segue em frente. Faz, né? Evoluindo. Ju, a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. Para que a gente possa evoluir, nós temos que sair da zona de conforto. Sim. E a zona de conforto é uma gracinha. É o nome bonitinho que deram para a preguiça. A gente adora a zona de conforto, né? É o nome bonitinho que deram para a preguiça. Para que a gente possa evoluir, nós temos que usar outros circuitos que estão aqui no nosso cérebro, que são pouco utilizados. Sabe que circuitos são esses? Empatia, gentileza, gratidão, satisfação, solidariedade, generosidade e o circuito da compaixão. Ah, as pessoas falam muito sobre essas virtudes que eu acabei de falar. Mas a grande maioria não pratica. E o querido Rubem Alves, que eu adorava, era um escritor mineiro, ele foi um grande educador também. Aquela frase sobre saudade, saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que perdeu. É dele, é do Rubens. E o Rubens dizia o seguinte, que tem muito a ver com esse contexto que a gente acabou de falar. milho de pipoca que não passa pelo fogo, será sempre milho de pipoca. Verdade. As grandes transformações acontecem quando a gente tem que passar pelas dificuldades, pelas pressões, pelo sufoco. E aí sim, nos transformarmos em uma belíssima pipoca. Sim, com certeza. E assim, você teve a maior prova, né? Você viveu muito isso. E é por isso que você decidiu começar com as palestras agora. Porque você estava me contando que demorou um pouco, né? Para você contar a sua história. Ju, eu nunca tive problema de falar sobre esse acidente. Eu nunca sonhei com esse acidente. Graças a Deus. Eu acho isso uma coisa muito pessoal de cada um. Agradeço todos os dias aquele cara que está lá em cima. A vida passou a ser para mim. Eu comecei a valorizar cada minuto da minha vida. A vida, para mim, passou a ser um presente cheio de propósitos e de significados. Mas eu jamais pensei em fazer palestras. Jamais. E há cerca de cinco anos, uns dois, três anos antes da pandemia, não, uns dois anos antes da pandemia, o pessoal dessa revista aqui é Ernesto, que é de Belo Horizonte. Eu faço questão sempre de falar dessa revista. Essa aqui é a número um. Uma revista maravilhosa. Eles fizeram a reportagem... A minha mesma. É, eles fizeram a reportagem comigo. Maravilhosa a revista. Várias folhas aqui, a reportagem. Um dia. E os meninos, os três, cada um tinha uma profissão. E o Daniel Simão, que é um querido, amigo. O Daniel, essa revista durou dez números. Ela saiu de três em três meses. Eles faziam isso realmente por amor. Ele falou, Ricardo, a reportagem ficou tão bonita. E a gente vai lançar... Aliás, o Daniel escreve super bem. E a gente vai lançar essa revista no festival em São Paulo, no Tamiotak, ali naquele prédio em Pinheiros. Isso aí, isso aí. O festival PET, P-A-T-H, acho que existe até hoje, mas naquele ano ele estava começando esse festival. É um fim de semana com lançamentos de revistas, livros, palestras. E a gente quer que você vá. Eu falei, claro que eu vou. Pois é, Ricardo, mas você não está entendendo. A gente quer que você vá e faça uma palestra. Ah, foi a primeira. Eu falei, Daniel, você está louco, cara. Você está louco. Você sabe que eu falo sobre acidente, para mim não tem o menor problema, assim. Mas falar para um monte de gente, eu não sei qual vai ser a minha reação. Não sei o que eu vou falar. Você está louco. Ele falou, Ricardo, você não está entendendo, cara. Você ficou três meses internado no hospital, entre a vida e a morte. Você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Ele falou tanta coisa bonita. Um verdadeiro sermão. Eu falei, Daniel, não, você vai ter que ir. Vai ser dez horas da manhã num domingo. Quando ele falou isso, dez horas da manhã num domingo, eu falei, opa, eu vou. Dá para ir. Porque dez horas da manhã num domingo não vai ninguém. Entendi. Apareceram os gatos pingados. Eu esqueci que era São Paulo. Ah, em São Paulo sempre, todo mundo pode. Todo mundo vai. Olha, eu falei, eu topo, Daniel, eu vou. Mas eu fui sem roteiro, sem foto, não levei nada. Só foi. Só fui. Ricardo, você vai ter trinta minutos para falar. Ah, você está brincando, Daniel. Eu quero falar três minutos. Rapidinho. Não, você vai falar. Jô, resumo da história. Cheguei lá, tinha umas duzentas pessoas, e a maioria garotada de vinte, vinte e cinco anos, no máximo. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Começou. Jô, eu fui falando, foi saindo, eu fui falando. Aquilo ali para mim virou um grande divã. Fui saindo todos os bichos que estavam aqui dentro de mim. Olha. Daniel, em determinado momento, falou, Ricardo, terminou o seu tempo, por favor. Não acredito, nem viu o passado. Eu queria falar mais. No final, a garotada veio falar comigo. Muita gente. Chegou um garoto. Me espelhei nesse garoto. O garoto parecia eu, com vinte e um anos. Magrinho, alto. Puxa, Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual, alguns meses atrás. Algumas pessoas morreram. Eu, graças a Deus, não sofri nada muito grave. Toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E vendo você falar aqui, foi tão bom para mim. Ju, quando ele falou isso, caiu uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, cara, se eu estou ajudando uma pessoa aqui... Você pode ajudar muita gente. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Começou assim. Sim, com certeza. É muito inspirador ouvir você falar. Eu estou aqui, ó, compenetrada. Muito. Foi muito gratificante. E as palestras que eu faço, gente, toda palestra eu me emociono. E a troca que eu tenho com as pessoas é muito gratificante. Isso para mim não tem preço. Sim. Eu digo sempre... Eu queria contar uma coisa. Eu poderia ficar tarde toda aqui, mas a gente tem um tempo falando sobre o destino. E eu vou tentar resumir o destino em dois pontos distintos. A primeira são as pessoas que acreditam que já nasceram com o destino traçado. Ficam em casa, esperando as coisas caírem no colinho dela. A maioria é assim. Ah, mas o destino já está traçado. Quando vai atravessar a rua, ela olha para os dois lados. Por que você vai olhar? Está traçado, né? Já está traçado, meu querido. E o outro ponto que eu me incluo são as pessoas que são capazes de mudar o destino a qualquer momento. Através das suas escolhas, através das suas decisões. O velho, o velho Shakespeare já dizia, o destino embaralha as cartas. Mas somos nós que jogamos. Somos nós. Mas eu queria chegar a um ponto o seguinte. Quando eu nos entendesse desses dois pontos distintos que eu falei, quando dependesse apenas de você estar no lugar exato, na hora exata. Isso aconteceu comigo na época do acidente. Pois é, mas que eu fiquei sabendo só agora. Você vai falar, mas como assim? Aconteceu com você? Você só ficou sabendo agora? Pois é. Me liga um cara em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Ricardo! Rapaz, que bom que eu estou falando com você. Eu já há muito tempo queria falar com você. Eu também me chamo Ricardo. Eu sou de São Paulo, mas eu moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu com você e que você não sabe. Pergunta se eu fiquei curioso. Falei, xará, mas o que aconteceu? Por favor. Ele falou, eu conheci duas pessoas que iam embarcar no seu voo e não puderam embarcar. Eu falei, mas eles perderam o voo? Não, vou te falar o que aconteceu. Eles estavam na ponte aérea, São Paulo-Rio, porque o voo saía do Rio. Já estavam com as passagens São Paulo-Rio e saía do Rio o voo internacional. Eles tinham que pegar a ponte aérea para ir para o Rio. Porque o voo partia do Rio. E eles já estavam com as passagens internacionais lá no guichê em São Paulo. E o cara da Varig falou, poxa, vocês chegaram aqui em cima da hora. E essa ponte aérea que está saindo agora para o Rio, que vai pegar esse voo saindo para Londres, está lotado. Vocês não vão poder ir nesse voo. Vocês só vão poder ir em um outro ponte aérea que vai sair daqui a 40 minutos. E aí não vai mais dar tempo de vocês pegarem esse voo. Mas, como vocês não estão indo para Londres, a gente vai remanejar vocês para um outro voo. Daqui a uma hora que vai sair lá no Rio, que vai fazer Rio, Madrid e deixa vocês em Roma. Eles iam para Roma. Ah, tá. Ia mudar. E eles falaram, poxa, tudo bem, sem problema nenhum. Eu falei, xará, mas que coisa incrível. E falou, pois é, Ricardo, acontece que essas duas pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Não acredito. Qual a chance da RT também? Eu falei, xará, você não sabe de outra coisa. O avião estava lotado e tinham dois lugares do meu lado. Vazios. E esses lugares eram da sua mãe e da sua tia. Meu Deus do céu. Se a sua mãe, se a sua tia estivesse viajando do meu lado, sua mãe grávida, na hora que começou a fumaça, eu talvez não saísse. Talvez não teria levantado. Ficasse ali para não querer incomodá-las, como todo mundo ficou sentado. Sim. E se eu ficasse ali... Não teria sobrevivido. Não teria sobrevivido. E eu faço essa pergunta até para você, Ju. Isso é o destino? Isso é o acaso? Isso é uma força divina? O que é isso? Nossa, o senhor é inexplicável. É inexplicável. Eu estou ficando com a força divina, sabe? Sim, concordo. Toda sequência de eventos parece que foi isso. Não acredito. Nossa senhora. E para finalizar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, um caso que marcou muito, muito, que foi com relação à minha mãe. Minha velha guerreira, mamãe, dona Cat, mamãe que sempre acreditou que eu... A única pessoa que acreditava que eu estava vivo, mamãe sempre teve a vida inteira um lado espiritual, uma fé impressionante, o tempo todo. Uma guerreira. Mamãe, os últimos dois meses de vida, ela passou de um hospital no Rio de Janeiro, mamãe estava muito doente. E eu morava já em Belo Horizonte, toda semana eu ia visitá-la. E numa das últimas vezes que eu estive com ela, ficava a tarde toda com ela, dei um beijinho nela, fui saindo do quarto. E ela, tadinha, já debilitada, mas muito consciente, falou assim, Ricardo, volta aqui. Não vai embora agora, não. Senta aqui do meu lado. Eu quero falar uma coisa para você, que eu nunca falei para você na época do seu acidente, que aconteceu, que aconteceu. Eu falei, mamãe, mas o que foi? E eu fiquei sentado ali. Naquele período que as pessoas não te davam uma semana de vida, nós íamos te visitar duas vezes por dia. Eu tinha que arrancar o seu pai dentro do quarto do hotel, o seu pai chorava o dia inteiro. Nós pegávamos o metrô e assim que nós saltávamos do metrô, nós tínhamos que fazer uma longa caminhada até o hospital. E era verão, céu azul, e eu ia o tempo todo com a palma das mãos abertas, o sol iluminando minhas mãos o tempo todo. Eu andava e o sol iluminando minhas mãos. Entrava no hospital, fechava minhas mãos e chegando mais próximo de você, abria e transmitia toda essa energia para você. Cara, minha mãe me desmontou ali, eu dei um abraço nela, enchi ela de beijo, eu não queria largar mais a minha mãe. Eu me lembro que aquele dia eu saí do quarto, daquele quarto do hospital, fui andando naquele corredor branco, parecia que não tinha fim, eu chorava aos prantos como se fosse uma criança. Mas com a certeza absoluta, juro, que toda essa energia que ela me passou me acompanha até hoje e para o resto da minha vida. Com certeza. Então, eu digo sempre que tudo nessa vida passa. Os momentos bons, os momentos ruins. A nossa única constante é a mudança. Tudo é muito breve, tudo é muito efêmero. Com certeza. Portanto, vamos ressignificar nossas vidas. Viveu hoje. Exatamente. Não importa a idade que você tem, de onde você veio, não importa. Cara, você não pega a sua bateria de celular, não recarrega toda noite? Sim. Recarrega o seu interior, lubrifica a sua mente, mude seus valores, seus propósitos, seu sentido da vida. Eu digo que a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase é do Benjamin de Israel, em inglês, século XIX, foi um grande escritor, foi até político. Ele dizia isso, a vida é muito curta para ser pequena. Não se apequene com coisas fúteis, banais, inúteis, descartáveis, coisas mornas. Para com isso. E eu diria que, para finalizar, a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina, o amor reaparece e a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos. Não é, mas sim pelos momentos que a gente perde o fôlego. Quando a gente vibra, quando a gente se emociona, quando a gente enlouquece com a porrada de coisa. Até mesmo quando a gente começa a gargalhar e parece que você não vai parar nunca, não tem esses momentos? Até mesmo quando a gente morre de raiva, quando a gente chora copiosamente. Ou quando aquela pessoa que você mais ama, de repente, quando ela menos espera, você lasca um beijo nela. Então era isso que eu queria falar e, nossa, agradeço demais. Nossa, foi... não tenho nem palavras. Foi incrível, um prazer te conhecer. Nossa, sua história, assim, muito inspiradora. Tenho certeza que vai tocar todo mundo. E estou muito feliz que você decidiu fazer essas palestras e contar da sua experiência para as pessoas, porque é muito importante. Com certeza vai ajudar muita, muita gente. Já ajuda, né? Obrigado. Sim. Ah, inclusive você chegou a conversar com os outros comissários depois do que aconteceu? Não tive muito contato com eles. Só com o Carmelino, que eu falei com ele pelo Skype, com o piloto que foi me visitar, o Gilberto Araújo, que sumiu no Cargueiro quatro anos depois. Ah, sim. E o Antônio Fusimoto, co-piloto, que eu fui visitá-lo uma vez na casa dele, lá em Copacabana. Tá. O resto da galera, a maioria já morreu, né? Uhum. O pessoal. Sim. Não tive grandes contatos. Entendi. Nossa, mas foi incrível. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Um super prazer te conhecer. Obrigada mesmo. Valeu. Gente, esse episódio foi muito especial. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Inclusive, vou deixar as redes sociais do Ricardo aqui na descrição do vídeo, para vocês seguirem, acompanharem, fazerem outras perguntas que vocês quiserem fazer, caso tenha ficado alguma coisa aqui no episódio. E até a próxima.